Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Terezinha Dias. Obrigada pela presença, Terezinha. Obrigada, Juliana, e todos os ouvintes aqui do Conexão Ciência pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos conversar daqui a pouco sobre a segurança alimentar dos povos indígenas. Fique conosco. Conexão Ciência está no ar. Ações de resgate e promoção do uso de sementes tradicionais têm garantido a segurança alimentar dos povos indígenas no Brasil e o apoio da pesquisa tem sido fundamental. Terezinha, então como é que a pesquisa contribuiu e tem contribuído para o resgate da alimentação tradicional dos povos indígenas? Então, a pesquisa na antropologia da alimentação é fundamental. O Brasil, infelizmente, tem pouco acúmulo de conhecimento sobre a alimentação tradicional dos povos indígenas. Mas essa alimentação tradicional é que garantiu a esses povos a sobrevivência e a segurança nos territórios tradicionais. Mas, assim, a muita interferência de políticas agrícolas errôneas nas terras indígenas fez com que esses povos perdessem muitas sementes que faziam parte das estratégias de segurança alimentar local. E agora nós estamos, nós da pesquisa, estamos num grande desafio buscando conhecer um pouco dessas sementes tradicionais e resgatar essas sementes e, ao mesmo tempo, disponibilizar as sementes que a Embrapa, ao longo de 40 anos, coletou em várias partes do Brasil. Mas como é que essa interação com os povos indígenas começou? Teve uma procura, uma demanda deles? Na verdade, teve sim, né? Então, é muito interessante isso porque no trabalho de conservação de recursos genéticos, na década de 70, a Embrapa fez várias expedições no Brasil coletando sementes tradicionais para constituir seus bancos de germoplasma. E uma das áreas para uma coleta específica de milho foi na terra chavante, nas aldeias Pimentel Barbosa, Paraboburi. Nós coletamos essas sementes chavantes de milho, guardamos e, em 1995, nós fomos surpreendidos com a chegada de um grupo de indígenas, Kraô, falando que eles estavam mais pobres, que a segurança alimentar deles, que eles estavam mais fracos, porque eles tinham perdido um tipo de milho que fazia parte da tradição alimentar e, pela primeira vez, a nossa coleção, a nossa cobase, uma coleção central de recursos genéticos, sementes conservadas aqui em Brasília no final das noites, é a primeira vez que abriu a porta e esses índios entraram nas câmeras e localizaram os sementes que a gente tinha coletado na década de 70 como suas. E como é que houve essa perda? Como é que é essa história? Como é que eles pararam de cultivar essas espécies mais tradicionais? Na verdade, os povos indígenas, hoje em dia, atualmente, nós temos 230 povos indígenas falantes de 180 idiomas e estão em cerca de 13% do território nacional. Só que, ao longo do histórico de contato da sociedade nacional envolvente com os povos indígenas, houve muita interferência, políticas agrícolas errôneas, houve situação de pegar povos que, tradicionalmente, faziam cultivo de forma familiar, reunir em grupos e estimular que eles usassem muitas sementes que não eram da tradição alimentar. Então, esse processo e também o processo de trazer povos que, tradicionalmente, eram nômades, fixação do território, mudanças alimentares, a chegada do arroz, principalmente. Então, povos que perambulavam por territórios vastos, que eram caçadores, coletores, foram se apropriando de uma dieta muito rica em carboidrato, a chegada do açúcar. Então, uma série de fatores vem ao longo da história brasileira e desses povos, perturbado um sistema de conservação e de segurança alimentar tradicional. E que tipo de problema, assim, problema de saúde que começou a surgir com a falta desses alimentos? Então, na verdade, o que vem acontecendo, tanto nas comunidades indígenas, como mesmo na nossa sociedade, a gente chama de afunilamento alimentar. Então, de uma dieta mais rica, mais variada, nós também estamos percebendo isso na nossa sociedade. Nós estamos com uma... a gente fala de estreitamento da alimentação mundial e isso, de uma forma muito forte, vem acontecendo nos povos indígenas, com um reflexo muito grande na segurança alimentar. Então, hoje você tem uma população, parte da população está com problema de obesidade, as incidências de diabetes nas aldeias, né? A diabetes é como se fosse um marcador dos problemas de insegurança alimentar, obesidade. Então, a perda do hábito de caça, os territórios que diminuíram o tamanho, a fauna que estão perdendo muito as faunas nativas, né? Tudo, animais que garantiam a dieta proteica. Então, está acontecendo um afunilamento alimentar e a própria chegada, né? De muitas sementes que não faziam sementes comerciais, híbridas, que não faziam parte dos sistemas alimentar tradicional, deslocando plantas que tradicionalmente usavam, né? Então, o arroz, né? A chegada do arroz, o arroz sendo, a gente chama, apropriado, né? Ressignificado, deslocando outros produtos da alimentação indígena e transformando uma alimentação que era muito mais diversa em legumes, em tipos de milho, causando uma uniformização alimentar e uma desagregação do sistema tradicional de segurança alimentar. Uma alimentação que era mais rica, né? Muito mais rica. Então, nós estamos percebendo isso, né? Então, as incidências de doença relacionadas à questão da uniformidade alimentar, ela vem acontecendo nas aldeias e isso suscita uma grande responsabilidade nossa, que temos parte de materiais genéticos conservados, que realizamos esse trabalho tão bonito de coletar materiais e guardar. Então, suscita uma grande responsabilidade nossa de estarmos disponibilizando essas sementes e promovendo também, estimulando que essas comunidades não percam suas sementes tradicionais. E hoje, quais são os alimentos mais procurados, as sementes mais procuradas pelos povos indígenas? Na verdade, a semente atualmente mais procurada são as variedades tradicionais de milho, principalmente lá na Embrapa Milho Sorgo, né? A Embrapa Milho Sorgo tem uma ação de multiplicação e disponibilização de milhos tradicionais para povos indígenas. A nossa colega curadora, a pessoa que toma conta dessa coleção de sementes que a Embrapa tem lá na Embrapa Milho Sorgo, que é a Flávia, então ela vem todo ano sendo procurada por povos indígenas, multiplicando e disponibilizando essas sementes para esses povos. E como é que funciona então na prática esse banco de sementes imudas? Explica pra gente. Então, há cerca de 40 anos tem acontecido essas coletas e troca também com outros bancos genéticos mundiais. Então, o Brasil hoje reúne uma das maiores coleções mundiais de recursos genéticos. Além da coleção que existe em Brasília, existe cerca de 180 outros locais que mantêm materiais genéticos. Então, funciona através, aqui em Brasília, de câmaras que conservam sementes para o futuro, a gente fala uma conservação para o futuro, mas assim, que envolve uma série de estudos, desde a coleta de germoplasma, da caracterização, que é a agregação de valor a esse material coletado, aos estudos sobre o comportamento dessas sementes nessas câmaras, até agora, a confecção, nós estamos iniciando esse trabalho, que é muito interessante, buscando descobrir, dentro das coleções da Embrapa, quais são os materiais tradicionais indígenas, fotografando, construindo, a gente chama de catálogo das variedades tradicionais, para que a gente, em parceria com a extensão rural brasileira, a gente possa ter materiais onde o extensionista vá para as terras indígenas e possa estar apoiando esses povos a descobrir o que perderam, o que está precisando, o que está querendo de volta. Essas sementes tradicionais para esses povos são muito importantes, porque estão ligadas a rituais, são sementes que foram milenarmente adaptadas às condições locais de uma agricultura de baixo uso de insumo, que a maioria dos povos indígenas não tem condição de entrar nesse mercado comercial de compra de insumos e defensivos, agrotóxicos, então precisa de sementes mais rústicas para garantir sua segurança alimentar. Então também aí é uma questão de resgate cultural também, né? É muito ligado ao resgate cultural esse trabalho, porque junto com essas sementes, né, quando essas sementes retornam para essas comunidades, tem um resgate de danças, músicas, cantos, rituais, toda uma mítica relacionada a essas sementes. Esse trabalho é muito bonito, começou com o povo indígena Craor, nós estamos agora nos preparando, né, para ampliar esse trabalho para outros povos indígenas, em parceria com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né? A Embrapa tem um convênio com a FUNAI, nós estamos reunindo e aos poucos vendo como que nós vamos estar juntos, fortalecendo essa ação tão importante para a segurança alimentar dos povos indígenas do Brasil. Qual é a diferença, né, entre as sementes tradicionais, né, dos povos indígenas com as sementes que nós temos hoje comerciais? Então, essas sementes tradicionais, além de uma infinita variedade de espécies, elas são umas sementes mais rústicas, né, não precisando de grandes inputs de insumos defensivos, e são sementes que foram adaptadas localmente, que respondem fortemente às necessidades desses povos. E, normalmente, sementes ligadas à tradição alimentar, né, são sementes, por exemplo, o povo que eu trabalho, que é o povo craô, né, nossa experiência no Tocantins, tudo que é semente de fora, milho híbrido, sementes comerciais de milho, eles chamam de ponro. Tudo que é deles, da tradição, eles chamam de ponro pei. Tudo que é pei é que a estrela mulher trouxe para eles, são as sementes da tradição. Então, além também dos povos, né, do povo craô, existem outras etnias também que estão à procura, né, de sementes tradicionais. Então, existem outras etnias que estão procurando. Nós temos feito também, em parceria com a Fundação Nacional do Índio, curso sobre conservação da agrobiodiversidade. Onde a FUNAI tem apoiado esses cursos, são cursos em parceria, a FUNAI, ela seleciona o povo, ela financia o transporte, né, o apoio para a estadia desses povos aqui. E nós, na Embrapa Recursos Genéticos, Embrapa Portaliça, Embrapa Cerrado, estamos recebendo grupos de indígenas para fazer diálogos sobre conservação. Tanto para eles conhecerem o esforço que é manter essa conservação nas câmaras, nas coleções da Embrapa, a gente chama isso de conservação, é que cito. Tanto para estimulá-los a serem parceiros desse sistema de conservação, mantendo seus materiais genéticos nos seus sistemas agrícolas tradicionais. Ou seja, suas sementes, cultivando suas sementes no seu sistema agrícola tradicional. Pensar em conservação tem que ser pensado de forma global. E o nosso grande desafio hoje é um desafio metodológico. Qual é a metodologia para promover a conservação local de sementes e fazer a interface, a relação desse sistema local com o sistema que a Embrapa faz, que é a conservação exito, nas câmaras e nos bancos de sementes. Como vai acontecer esse diálogo entre a Embrapa, povos indígenas, né, para pensar a conservação de forma global. Então, quais são os outros projetos, né, ações de pesquisa da Embrapa com os povos indígenas, além da conservação e multiplicação de sementes tradicionais? Então, nós temos projetos em várias unidades da Embrapa, né, e a tendência, eu tenho certeza, que é ampliar essas ações, né, considerando o tamanho das terras indígenas no Brasil e a necessidade desses povos, né, terem acesso ao material tradicional e também a disponibilização de tecnologias sociais para promoção da segurança alimentar. A Embrapa tem feito isso, algumas unidades da Embrapa, em parceria com a extensão, né, com órgãos do Ministério do Meio Ambiente, né, o Instituto Chico Mendes e outros parceiros, universidades. Mas nós temos projeto, por exemplo, de valorização da agricultura indígena, né, que é um projeto que a Embrapa de Roraima toca, que é de implantação de unidades demonstrativas de tecnologias sociais em várias terras indígenas em Roraima. Nós temos um trabalho muito interessante da Embrapa Acre, que é com, já teve um trabalho com os Culina, do Alto Reino Vira, e estão começando um trabalho com os Caxinauá, e que é um trabalho muito interessante, que envolve colocação de casas de farinha, estudos da agrobiodiversidade indígena, um trabalho bastante interessante, o trabalho da Embrapa Acre. Nós temos também um trabalho da própria Embrapa, né, Mil e Sogo, com esse trabalho de disponibilização de milhos para as comunidades indígenas. Nós, a Embrapa Clima Temperado, está iniciando um trabalho de, chama Fruteiras, né, um trabalho de enriquecimento de quintais, que está começando o trabalho em algumas aldeias Guarani. Na própria Embrapa, onde eu trabalho, Recursos Genéticos e Biotecnologia, nós continuamos o nosso desafio com o projeto piloto, né, com os craos, de segurança alimentar e fortalecimento cultural, e também temos um trabalho relacionado à agrobiodiversidade e à conservação e promoção do manejo do Tracajá, lá no Xingu. Está começando, tem uma outra Embrapa, né, que é a Embrapa Tabuleiros Costeiros, iniciando um trabalho que é quase um desafio para eles, eles vão fazer um seminário esse ano para discutir quais vão ser as atividades, como é que eles vão trabalhar nesse sentido, que é um trabalho, a Embrapa Tabuleiros Costeiros fica no Piauí, e é um trabalho com os índios do Maranhão, né, com os gaviões. Então, esse ano vai ter o primeiro seminário para ver como que vão organizar essas atividades nessa questão do desafio da pesquisa e da promoção, né, do uso e a disponibilização dessas pesquisas para esses povos indígenas. Então, é um trabalho realizado pelo Brasil inteiro, né? Na verdade, é, pela demanda dos povos indígenas, era necessário que esse trabalho fosse ampliado, né, como a gente tinha comentado, são 230 povos indígenas que estão demandando que a Embrapa, né, em parceria com as organizações de extensão rural, né, estejam mais presentes nas suas terras, promovendo a segurança alimentar. Mas é um desafio muito novo no cenário nacional, em termos de construção de políticas para estar trabalhando com esses povos, né. Recentemente foi assinado um decreto, né, decreto de promoção da sustentabilidade de povos indígenas e comunidades tradicionais, chamando as instituições para esse grande desafio nacional, que é de estar junto desses povos, promovendo o uso desse território, né, o apoio a esses povos para usar o território de forma sustentável, né, e de forma que essas comunidades que estão com a taxa de natalidade praticamente o dobro da população brasileira, elas possam viver com qualidade de vida, né, e ter sua soberania alimentar. É um grande desafio para nós da pesquisa, como é para a extensão e para a parte também da educação. Existem as feiras, né, de sementes tradicionais, que está sendo bastante difundida pelas terras indígenas. Fala um pouco sobre elas, Tris. Então, as feiras de semente é uma coisa que causa, assim, um grande orgulho e uma grande alegria, né, particularmente na gente, né, aqui da Embrapa e também nos nossos parceiros da FUNAI, porque a feira, ela começa muito motivada, né, pelos craos terem localizado as sementes tradicionais de milho nas câmaras da Embrapa em 1994. Em 1997, eles foram conversando e, né, e lembrando, né, que eles não podiam perder mais sementes, que eles tinham que fazer um encontro para trocar sementes às aldeias Craô. Em primeira feira, no Brasil, de troca de sementes em terras indígenas, aconteceu em 1997. Essas feiras foram crescendo, a última feira aconteceu em 2010, reuniu 3 mil indígenas e nós estamos agora, né, nos preparando para apoiar esses, os craôs, para realizar a nona feira, esperamos 5 mil indígenas. Então, é uma história muito bonita, porque a feira, na verdade, ela não é somente um evento, ela é um método de promover a conservação local dessas sementes. A gente chama de conservação em cito, ou conservação em áreas agrícolas. Ela é uma metodologia participativa que anima as comunidades a trocar e a referenciar, né, fazer uma referência, uma saudação às suas sementes tradicionais e manter essas sementes nessas áreas indígenas que estão funcionando e devem funcionar como arcas de conservação local dessa agrobiodiversidade. Então, o histórico das feiras, de como que essas feiras ampliaram, por exemplo, né, O povo Pareci, indo na feira Craô, em 2010, já fizeram 3 encontros para trocar semente. O xerente, a partir de visitar a feira Craô, né, ficaram animados, fizeram 3 encontros. O povo Pareci já fez, né, como eu tinha comentado, o povo Pareci já tinha conversado. Mas os caiapó do sul do Pará também foram motivados, fizeram o seu encontro. E, recentemente, eu fui informada, né, que os indígenas de Roraima, ligado ao CIR, né, que é uma grande, né, um conselho indigenista de Roraima, estão fazendo suas feiras também por terem sido motivados dentro da feira Craô. Então, tem um fator de replicabilidade muito grande, está acontecendo no Brasil inteiro, tanto no seio dos povos indígenas, esse desejo de compartilhar, de trocar semente, como no Campesinato Nacional também, está tendo um movimento muito interessante de não perder as sementes que garantem a soberania alimentar desses povos. É, uma forma de conservar a agrobiodiversidade dos povos indígenas, como você disse, né, e existem para isso os guardiões, né, da agrobiodiversidade. O que são essas pessoas, Tres? Então, os guardiões são pessoas que se destacam na comunidade pelo amor que tem pelas sementes tradicionais, pelo amor à agrobiodiversidade. Então, o guardião, ele é reconhecido pela comunidade. Então, quando você chega numa aldeia, num local, né, de agricultor, você pergunta assim, quando você perde semente, você vai buscar com quem? Então, são aquelas pessoas que a comunidade reconhece, são pessoas que têm alegria em ter sua roça com muitos tipos de variedade de semente. Então, no caso de terras indígenas, você tem roças com 25 tipos de fava, 20 tipos de arroz. Então, é uma lógica muito diferente, né, porque essa diversidade mantida nesse cultivo, ela garante a segurança alimentar, porque aquele terreno não está uniformizado. Então, você tem nichos de fertilidade naquela área diferente. Então, essa diferença, essa agrobiodiversidade, ela é um fator de segurança alimentar, porque você tem sementes adaptadas a local mais próximo do rio, àquele tipo de solo, a manchas diferenciadas em espaços agrícolas menores, como são essas áreas, né, desses agricultores. Mas são pessoas, os guardiões, né, que são chave nas estratégias de conservação e da segurança alimentar dos povos indígenas, reconhecer essas pessoas, valorizar o trabalho que ela faz, não só para aquele povo indígena, mas para toda a humanidade. É muito importante. E para mostrar todo esse trabalho também para a sociedade, são feitas exposições fotográficas, né, dessas ações de pesquisa que a Embrapa e seus parceiros fazem. Fale um pouco sobre essas exposições. Então, há cerca de quatro anos, nós começamos, percebemos a necessidade de ampliar o diálogo com o próprio espaço interno da Embrapa, né. Então, todo dia do índio, a gente montava exposição sobre o trabalho que a Embrapa fazia na entrada da Embrapa Sede, né. Convidamos alguns parceiros, teve movimento de lançar cartilha, os índios fizeram algumas cartilhas, como conservamos nossa semente, nossas roças. Então, no dia do índio, aquele momento que nós estávamos mostrando esses trabalhos, né, feitos pela própria Embrapa, com a parceria da FUNAI, para dentro do sistema Embrapa, nas exposições. E, posteriormente, também, nós estamos começando a fazer essas exposições fora, né, para levar o trabalho da Embrapa para outros contextos. Por exemplo, na Rio Mais 20, nós tivemos a oportunidade de estar reunindo todos os trabalhos que a Embrapa faz, numa belíssima exposição de fotografia, e estivemos presente na Rio Mais 20, levando, né, essas exposições. Agora, para o futuro, nós pretendemos levar essas mostras para os espaços políticos do Brasil, né. Então, a gente quer muito que os deputados, que os senadores percebam que precisa fortalecer a pesquisa, né, e eles precisam perceber a importância desse trabalho, que a pesquisa está começando a fazer timidamente, mas que tem condição de ser ampliado, né, para diversos povos brasileiros. E quais são as próximas exposições fotográficas? Já tem uma previsão? Então, na verdade, nós não temos previsão, mas nós estamos com vontade de entrar, fazer um diálogo, né, na Câmara Federal e também no Senado, usando aqueles espaços externos, com essa oportunidade, aproveitando, né, a exposição, para trazer, para mostrar para alguns políticos que circulam ali esse trabalho que a Embrapa vem fazendo, né, em parceria com a FUNAI e com povos indígenas. Porque a história é Embrapa, FUNAI, mas a mão dos povos indígenas, nós trabalhamos unidos, né, juntas, né, num tipo de pesquisa que não somos nós para eles, mas nós com eles, né. Então, nós temos também lá, eu sou pesquisadora, nos trabalhos com os povos indígenas, nós temos também a valorização do pesquisador indígena, porque eles também têm suas estratégias, né, de pesquisa e de autoconhecimento e desenvolvimento da sua cultura. Teresinha, então, para finalizarmos, né, quais são os rumos da pesquisa para atender, né, os povos indígenas de todo o Brasil? Na verdade, nós temos um rumo da institucionalização desse convênio de cooperação que nós temos com a FUNAI, né, de forma que ambos os órgãos, né, consigam estar realmente construindo um plano de trabalho conjunto e que a gente possa estar elencando também as áreas que são mais, que estão com mais problemas de insegurança alimentar e a Embrapa se inserir nesse contexto para ver como que a gente pode auxiliar, né. Um das questões é a questão das sementes, né, então, as sementes enquanto arcabouço dessa segurança alimentar e, por outro lado, além das sementes, né, que é muito importante, são as tecnologias que a Embrapa tem que pode estar disponibilizando para povos indígenas, porque a gente tem povos no Brasil em vários contextos, você tem desde povos isolados até povos que já estão com uma certa inserção no mercado, nesse mercado comercial, né, então, para cada tipo de situação, a Embrapa também, né, como instituição pública brasileira de pesquisa, construir suas parcerias com o sistema de ATER, né, então, tem uma rede de ATER indígena, né, que são os técnicos da extensão rural que estão se preparando para trabalhar com esses povos e a gente possa, dentro de cada uma dessas áreas, estar construindo essas relações de forma institucionalizada. Ok, Terezinha, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Ok. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho